A partir de hoje, o consumidor poderá bloquear chamadas de telemarketing. A Anatel criou um site que impede chamadas para vendas das principais operadoras de telecomunicações. E quem vai nos explicar esse assunto é o repórter Tiago Pimenta, do Direto do Rio de Janeiro. Olá, Tiago, bom dia pra você. Seu nome já tá lá na lista? Oi, Renata, bom dia. Eu já cadastrei os meus dois números, o fixo e o celular. Porque eu vou te contar, viu, essas ligações são incômodas. E quem nunca passou por constrangimento com as ligações indesejadas de telemarketing de empresas que ligam para oferecer serviços? A novidade agora é essa. O consumidor pode optar por não ser mais incomodado com essas chamadas. É só pedir a inclusão dos seus dados na lista do Não Perturbe. O site é www.nãomeperturbe.com.br. O cadastro é nacional e passa a valer a partir desta terça-feira. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o prazo para efetivação do bloqueio é de 30 dias, a partir da solicitação do cliente. A gente lembra que essa lista só vale para não receber ligações das empresas de telecomunicações. As companhias que não respeitarem poderão ser advertidas ou penalizadas, com multa de até 50 milhões de reais. Eventuais reclamações dos consumidores sobre o descumprimento da lista podem ser feitas pelo número 1331. Renata? Obrigada, Thiago, pelas suas informações.